E agora mais uma vez, meus amigos e minhas amigas, aqui já se encontra um milho já cortado, ali já está um bom bocado cortado. E aquela máquina ali gigante, aquela máquina gigantesca ali que corta o milho, que trata o voo lá, que vai passando o milho dali para ali. Vamos agora dirigir aqui mais um bocadinho, mais para a frente, para ver como é que está, e ela já monta. E ela já monta. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.